Olá, sejam bem-vindos de novo ao canal. Hoje daremos seguimento à viagem a Marvão. Espero que desfruta. Se inscreva no canal. 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 Marvão. E aí 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 Segundo lendas locais, durante a noite vampiros e lobisomens reina em Marvão, enquanto de dia são os dragões que guardam o magnífico castelo. O que é certo é que durante o dia é possível apreciar o imperial voo de enormes aves de rapinas como a águia, o grifo ou a butre. O que é certo é que durante o dia é possível apreciar o imperial voo de gigantes com a águia e o grifo ou a vulture. I see the dragon! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL